Os moradores desses bairros. Um jogo de reconciliação entre dois gangues. Vamos acompanhar agora. Depois da conversa que mantivemos com um dos líderes do grupo dos Demónios, agora estou aqui para falar com um dos líderes do grupo dos Marijuanas. Estou precisamente na residência dele para ouvir o desfecho desta história. Vem comigo. A gente é um desentivador do grupo, membro formado, criador do mesmo grupo Marijuana. Não se criou para a luta, mas de concreto. Realmente, por alguns no grupo começamos a luta. E coisas que nem devíamos fazer. Foram coisas que nos levou a perder dois de nossos amigos. E até agora ficamos com essa dor interna no peito. Não sabemos quando é que vamos acabar essa dor. E quando é que vai ser que nós vamos deixar de luta. Porque realmente nós queremos a paz, mas os outros não. Em concreto, nós queremos até se entender com todo mundo que nós temos a lutar com ele. Porque essa luta não leva a lado nenhum. Quais são os grupos que vocês têm mais confronto? Mais confronto com eles é a turma F. Os condenados loucura. De momento, são os dois grupos que já se perdeu dois. No nosso lado, dois no lado deles. Tipo, até agora, fizemos tipo, estamos a jogar futebol. Falamos que está dois, dois. Porque realmente, quando aconteceu a morte do meu amigo para-choque, eu não me encontrava cá em liberdade, me encontrava preso. E dentro da cadeia, foi no dia 25 de dezembro, eu recebi a notícia que o meu amigo para-choque foi morto. Pela turma F, ele picaram tantas facas. E quando eu soltei o meu pensamento, eu me era só já, não, vamos desistir de lutas. Já não podemos mais lutar. Mas alguns meus amigos... E alguns meus amigos, só me levavam a não capacitar ficar maluco. O que é espaço pra que esse medo não mataram cabrito? Mataram pessoa. E pessoa que eles mataram é pessoa grande, é o para-choque. Que nome próprio, Irineu. De repente, nós vimos, não. Eu também comecei a pensar, eles não mataram nem o cabrito, mataram pessoa. Certas vezes, algumas vezes, se metam na luta, outras vezes falam, não quero lutar. Outra vez, eu me opilho, vamos neste imíduo, vamos lutar, não sei o quê. Salejamos, de concreto, fizemos coisas que não tem nada a ver. As armas que nós usamos, é uma escatana, faca, pau, pedras, garrafa. As coisas que nem mais usamos no meio da luta. Estou bem arrependido, porque de concreto, estávamos a conversar mesmo isso hoje no nosso grupo. Que temos que se entender, mas ao lado deles, não querem. Já pedimos até alguns mais velhos para irem lá, para pauziguar. De Nique já tentou pauziguar, nada, não dá certo. Já levaram alguns presos, alguns do nosso, alguns dos deles, mesmo assim, nada. Não está a dar certo. Estão sempre a querer se matar, se picar boeta de faca. Visitamos uma família que perdeu um membro de 28 anos de idade, que vinha do serviço, e foi morto por um dos grupos nas imediações do mercado de São Paulo. Saíram os marginais da praça de São Paulo, e foram até ele de forma muito agressiva. Então, pegaram os pertences dele, segundo ele, estava a mostrar força em si. E nessa força que ele estava a mostrar, os marginais não conseguiram, ou melhor, meteram a sua agressividade em si, e pegaram faca, espetaram nele quase ao coração. Frederico Adão, mais conhecido por Tata, membro do clube dos amigos dos antigos polícias de Angola, desenvolve um projeto que visa ajudar os jovens a saírem do crime para a socialização. Temos certeza que, depois desse trabalho que foi feito arduamente, com a TV Zimbo, o programa Fala Angola, os miúdos poderão mudar de comportamento. No dia seguinte, fomos ao campo de futebol Mário Santiago, onde presenciámos uma partida de futebol que visava reconciliar jovens que andavam divididos. Os cúmplices do bem são dois jovens, Caçoma e Inácio, ambos ativistas sociais. O que nós estamos a fazer aqui é um ato de reconciliação, não é? Tendo em conta que nós estávamos ali a ouvir que Sambizanga estava a passar por um processo numa fase de turbulência por parte da juventude. Então, parei para pensar que também sou jovem, então usar a minha força para poder ajudar esses jovens. Que tipo de turbulência estás a referir-se de quê, concretamente? Eu estou a me referir a conflitos de gangas, conflitos de gangas. Então, no entanto, hoje decidiu-se fazer uma partida de futebol de reconciliação. Neste momento, aqui conosco vários grupos, não estão todos. Graças a Deus, conseguimos reconciliar já a média de 10 grupos, faltam ainda dois. Então, nesse momento, se faz presente nessa partida de futebol os bravos, os de pilha, os mini condenados. Então, é isso que nós queremos. A atividade que nós estamos a realizar é para o benefício da juventude, que nós queremos aqui no nosso distrito, o bando do Samizanga, é paz, que nós estamos aqui a fazer. Os jovens precisam estar ocupados. Ao menos nós, jovens ocupados, não teremos obstáculos na nossa vida, não teremos coisas que é para nós poder fazer na rua de maldade. Entre os jovens, descobrimos outros talentos como música, dança e futebol. veja. A bola também não quer, não favorece. Dene, saia dali, poxa. Hoje colocamos um ponto final nesta conversa que mantivemos com líderes de gangas no distrito urbano do Samizanga. As imagens são de Tando Miguel, coadjuvado por Paulo Zeferino. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação.